A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carrocél E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você, por favor, não me esqueça num canto qualquer Só peço a você, por favor, se puder Não me esqueça num canto qualquer A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém viu o produto para o marco, não vai me pedir, não vai me passar, não vai dar atenção. Cíndia, como surgiu a empresa? Na verdade a gente surgiu como cópia, plastificação e cadernação. Aí aos poucos a gente foi colocando material de papelaria, até que virou uma papelaria de verdade. Mas no começo era só a parte de serviço. Quem foram os primeiros fundadores da empresa? Quem fundou a parte de cópia foi o Dudu. E quando a gente começou com papelaria, aí já foi eu e ele. Fomos assim, nós dois, né? A ideia foi nós dois juntos. Quanto tempo a empresa está no mercado de trabalho? Desde 94. Aí 16 anos, né? Vocês pretendem expandir o trabalho de vocês em outras cidades ou no município mesmo? Futuramente, a gente pretende abrir uma filial ou na Jurema ou no Metrópolis. No município mesmo, não queria ficar muito longe não. Tchau. 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 Tchau.